Olá, turma do quinto ano da Escola Municipal Dr. Rui Nazaré. Tudo bem? Você já abriu o roteiro de estudos das atividades não presenciais hoje? Este guia foi feito pensando em facilitar a sua rotina em casa. Os professores dos quintos anos querem te lembrar da importância de seguir este material, pois assim você consegue planejar melhor o seu tempo, não deixando para fazer as atividades na última hora e nem fazendo coisas que não precisariam ser feitas. Por exemplo, neste dia 27 de outubro, terça-feira, nós vamos postar dois vídeos. O primeiro é este, de língua portuguesa, e logo mais postaremos uma aula do roteiro interdisciplinar de História, Geografia e Ciências. Faça estas atividades e missão cumprida por hoje. Sobre a tarefa de língua portuguesa, vamos continuar com o livro Ler e Escrever, na sequência didática, percorrendo museus pelo Brasil. As páginas de hoje são das 142 até as 144. Você deve fazer a leitura dos textos, Museu dos Imigrantes e Museu da Inconfidência. Conforme você lê, grife os trechos mais importantes, usando os seguintes critérios, nome do local, o que oferece, quando foi criado, acervo que o visitante pode conferir, características que chamam a atenção, etc. Para grifar, você pode usar uma caneta de grifo ou um lápis de cor, de maneira suave para não atrapalhar a leitura. Pessoal, se ficar com alguma dúvida, mande uma mensagem para seu professor pelo WhatsApp. Por hoje é isso, turma. Um grande abraço e até mais!